Hoje é dia nacional de luta pela reforma agrária. Mais de 60 mil famílias vivem acampadas no Brasil. Trabalhadores rurais sem terra fizeram mobilizações em 24 estados do país. A data também marca os 16 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, sem punição aos envolvidos. Em São Paulo, uma das manifestações parou a rodovia Anhanguera. Segundo o MST, o número de assentamentos é pequeno e os trabalhadores intensificaram as marchas e ocupações neste mês de abril. Os militantes do movimento dos trabalhadores sem terra passaram a noite em vigília no acampamento Irmã Alberta, em Perus, zona noroeste de São Paulo. 45 famílias vivem aqui há mais de 10 anos e ainda não conseguiram a posse da terra. Eles se preparavam para o ato em lembrança ao massacre de Eldorado dos Carajás. Em 17 de abril de 1996, 19 agricultores foram mortos pela polícia militar em Eldorado dos Carajás, no sul do Pará, enquanto realizavam uma marcha pela reforma agrária. A polícia retirou os corpos da cena do crime, impossibilitando a investigação sobre os autores dos disparos. Logo depois do massacre, outros dois trabalhadores foram assassinados, totalizando 21 mortes. Até hoje, ninguém foi punido. As mobilizações são principalmente para a sociedade enxergar o que aconteceu e reclamar da impunidade, já que essas pessoas foram condenadas e a justiça do Pará libertou essas pessoas que estão soltas até hoje. Na manifestação, 21 cruzes representam os companheiros mortos e as tristezas da luta. Reunidos com outros movimentos sociais de São Paulo, os sem terra caminharam até a rodovia em Anguera e pararam o trânsito das duas pistas na altura do quilômetro 27. Heróis, entre aspas, são lembrados aí a todo momento e são até o nome de praças e de ruas. Mas trabalhadores tombados não são lembrados, então a gente precisa lembrar. Os trabalhadores, principalmente, porque aí reforça a nossa vontade de luta, porque sangue derramado é semente de justiça. Nesse momento, alguns militantes do movimento de trabalhadores em terra estão distribuindo alimentos para as pessoas que estão aqui paradas no trânsito. O que você achou de receber aqui o alimento? Olha, é bem diferente, viu? Porque aí tem como a gente, no caso, saber do trabalho deles, né? O que eles estão lutando, no caso. A luta é para produzir, produção de alimentos saudáveis para a população. Então, por isso que a gente faz sempre as lutas mostrando o que a gente quer, a sociedade que a gente quer. E a produção de alimentos, distribuição de alimentos simboliza isso. As manifestações fazem parte do Abril Vermelho, a Jornada Nacional de Lutas por Reforma Agrária do Movimento Sem Terra. Nós não temos reforma agrária no Brasil. O que nós temos é política de assentamento e cada vez menor. No ano passado, foram só 22 mil famílias assentadas. Então, nós não temos o que comemorar, muito pelo contrário. É por isso que estamos em jornada em nível nacional. Reforma agrária, quando? Jornada! Quando? Já! Quando? Já! MST! A luta é para poder!